Você está em Parais de Volta Que dinheiro dos ruxos Deixa o Parais de Volta Só bruxaria E aí? Joga xereca pra bandidão Joga xereca pra marginal Joga xereca pra bandidão Joga xereca pra marginal Rebola fazendo três Na ponta do parafal Ebola fazendo três, na ponta do parafal Joga xerêca pra mandigal, joga xerêca pra marginal Ebola fazendo três, na ponta do parafal Teréu teu 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 teu, teréu teu 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 O jubo faz e o bico e o furo vira motel Teréu teu teu teu, teréu teu teu O jubo faz e o bico e o furo vira motel Teréu teu 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 teu, teréu teu 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 O jubo faz e o bico e o furo vira motel Esse ano eu conquistei e fui em busca da vitória O DJ conquistou e foi em busca da vitória Da Carol também, a Júlia eu boto toda hora Da Patrícia também, eu tô empurrando toda hora Rápido toda hora, boto toda hora Da Patrícia também, eu tô botando toda hora A Lequinho que tá mandando, piranha tu não se estressa A Lequinho que tá mandando, 91 se estressa Tá louca de maconha, duro dá pra sentar com a checa Tá louca de maconha, duro dá pra sentar com a checa Tá louca de maconha, duro dá pra sentar com a checa Tá louca de maconha, duro dá pra sentar com a checa